A palavra de hoje é gratidão. A gratidão ajuda a bloquear emoções tóxicas, fortalece o sistema imunológico, diminui dores, reduz a pressão arterial, equilibra a glicose no sangue, melhora o sono, te dá mais disposição ao acordar e você fica muito mais ativo durante o dia. Gratidão. 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 A gratidão aumenta os níveis de emoções, sentimentos positivos, reduz mudança brusca de humor, aumenta a atenção, a concentração, a energia e a vitalidade, evita e reduz a depressão, aumenta a sensação de alegria e de bem-estar, aumenta o otimismo e a felicidade, mudando a sua percepção mediante as dificuldades da sua vida. Gratidão. 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 A gratidão ativa o sistema de recompensa no cérebro Liberando dopamina ou citocina Que impulsiona a paz, o afeto e a tranquilidade Além disso, reduz o sentimento negativo de ansiedade, pânico e medo A gratidão aumenta os níveis de autoconfiança e de autoestima Você sabia de tudo isso? Gratidão 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 funcionários e patrões. Gratidão. 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 Temos que agradecer pelo nosso trabalho, pelo nosso dinheiro e pelas oportunidades que sempre aparecem em nossa vida. Temos que agradecer pelo acesso à tecnologia, ao nosso chuveiro elétrico, ventilador, ar-condicionado, computador e o seu celular, TV, internet e por terem inventado a luz elétrica, senão nada disso ia adiantar pra nada. Temos que agradecer por respirar, andar, escutar, por poder amar, enxergar, comer, sentir, ler, aprender todos os dias. Eu duvido que você não tem nenhum desses motivos pra agradecer. Gra-gra-gra-gra-gratidão. Gra-gra-gratidão. 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 Se você está aqui agora, me ouvindo, é porque você tem vida. Então agradeça por isso. Gra-gra-gratidão. 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 Eu quero deixar uma sugestão pra você melhorar sua vida, sua saúde física, mental e emocional, praticando a gratidão. Separe um caderno ou uma agenda e faça seu diário da gratidão. Escreva pelo menos 10 motivos de ser grato diariamente. Eu faço isso. Guarde essa minha sugestão em seu coração. Gra-gra-gratidão. 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 Gra-gratidão. Gra-gratidão.